Esses lugares para onde a vida está lhe levando, e você vai com a vida, e ao encontrar, ao chegar a esses lugares, você tem ali a continuação, ali é bom, aquele lugar é bom, mas aquele lugar também, aqui, ah, é o céu, não, não é o céu não, ah, é o inferno, não, também não é o inferno só não, é um pouco de céu, um pouco de inferno, como é a vida. Maravilhoso. E que lá no fim de tudo, na transposição de tudo, na passagem dessa corporeidade para uma outra coisa que a gente não sabe o que é, que continue também do mesmo jeito. Quando eu chegar lá em cima, tem essa coisa de que o pós-vida é lá em cima, quando eu chegar lá em cima, tem a Deus de um lado, o diabo do outro, e eu converso com eles.